programações internacionais, domingo, segundo e terço, hipódromo da Gávea, o prêmio Manoel Silva. Vamos ao pulo de partida, atenção, o idade da partida para o nono paro do programa e o orgulho, aí tomando a primeira colocação vai sacando o I2, vantagem lá por fora, Alson Billion passou para a segunda, em terceiro vai atuando o Dignos Pryor, em quarto vai atuando a Gota Boa, em quinto, pelos paus o Papagajo, em sexto vai atuando o Icone Júnior, em sétimo, lá por fora o Jeito Carinhoso, oitavo junto à cerca interna vai atuando o número dois, Jade Power, eles vão para o final da reta oposta, vão entrando pela variante, o ponteiro e o orgulho mantêm um e dois, vantagem, número sete, Alson Billion em segundo e terceiro, o Dignos Pryor, vão pisando a seta dos seiscentos finais, o ponteiro e o orgulho, o cara branca, antem dois e três, Alson Billion tenta se chegar em segundo, contorna uma curva de chegada e entram pela final, na ponta o orgulho e Alson Billion tenta encurtar por fora vários corpos, Dignos Pryor e Papagajo, o Papagajo passou francamente para terceiro, o ponteiro e o orgulho, a trezentos do espelho, ele mantém o corpo inteiro, Alson Billion vai se chegando em segundo e o Papagajo tenta rodar o bote em terceiro, vão pisando a seta dos seiscentos vencedores, na ponta o orgulho, mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem, em segundo vai atuando Alson Billion, na ponta o orgulho, tava um espetáculo e vai levar, cruzam a faixa final, orgulho e Alson Billion, depois Papagajo, Jade Power até os demais, vamos aguardar o placar.